No município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, os casos de Covid, logo no início do ano, houve-se um aumento gradativo, que trouxe muita preocupação para a população e também para a saúde aqui no município. Porém, nos últimos dias, os casos diminuíram. Houve uma baixa grande também, esses casos de Covid-19. Porém, a gente vai conversar com a Janaína Travassos, que é aqui do setor de epidemiologia, que vai falar um pouco mais como está essa situação aqui no município. Hoje, praticamente, está controlado, Janaína. Há casos ainda, mas é bem menos referente ao início do ano. Ontem, nós estávamos com 122 casos positivos da Covid. Tivemos uma queda nos últimos dias, diminuição em relação à coleta dos exames que são feitos na UPA. Então, realmente, a gente está tendo esse declive da curva em relação aos casos positivos de Covid. Nós chegamos a ter 800 casos, depois mil casos, quase 2 mil casos. Foi realmente as aglomerações que aconteceram no final do ano. E aí, depois, para baixar a curva, nós precisamos em torno de 60 dias, foram dois meses. Então, em março, a gente acredita que vai ser um mês tranquilo. Nós esperamos que a população continue consciente, usando máscara, uso de álcool em gel, e evitando o máximo que possível a aglomeração. Nós tivemos, então, no final do ano, gripe, Covid e dengue. Nós estamos com vários casos de dengue no município. A população precisa cuidar dos seus quintais, pessoas que têm terrenos, precisam manter sempre a higienização, a questão das fossas, que é super importante. Nós estamos com essas três doenças que podem levar a óbito, e é grave. Outra razão é a vacinação para as crianças, que começou aqui no município, hoje como é que está essa vacinação? Nós vacinamos mais ou menos 1.700 crianças, é um número baixo, muito abaixo do que nós esperávamos. E a gente faz esse apelo, então, aos pais que levem essas crianças para vacinar de 5 a 11 anos. É super importante. Tivemos percas, sim, de crianças e adolescentes no Estado, por conta da Covid. Então, o quanto é importante que as crianças estejam imunizadas para a Covid. Tivemos para a Covid.